A expectativa das crianças aumentava a cada minuto. Quando ganharam máscaras, já sabiam que iriam encontrar o coelhinho da Páscoa. Ou seja, por antecipação, a alegria tomou conta de todos. É porque eu vou ganhar ovo. A festa de Páscoa foi um oferecimento dos alunos do quarto ano do curso de Engenharia de Alimentos do Unifeb. Uma das atividades dos alunos durante o curso é a de organizar um evento com caráter de ação social. E mais uma vez a entidade escolhida foi a creche do Bom Jesus, administrada pela Associação Damas de Caridade. É uma ação solidária que o nosso curso propõe a fazer. A gente faz com o intuito de deixar as crianças mais felizes. Porque tem muitas crianças que não tem a oportunidade de ganhar um ovo de Páscoa, de ver o coelhinho. Não tem essa ideia de Páscoa. Então a gente faz isso para tornar o dia delas mais felizes e proporcionar essa oportunidade. A coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos explicou que nessa ação, muitas são as capacitações desenvolvidas pelos alunos. E a principal delas é a responsabilidade social que todo profissional deve ter. Esse curso da Engenharia de Alimentos, além de ensinar a parte profissional para as pessoas, ajuda também a ter esse espírito de caridade. Desenvolver um outro lado que é o coração também. Já é um evento tradicional do nosso curso, todos os anos. E os alunos são responsáveis pela organização, o que faz parte também para eles aprenderem a organizar eventos, o trabalho em grupo, a união deles. Então faz parte do curso, sim. Havia carrinhos de pipoca, pula-pula, mas a emoção forte mesmo foi encontrar o coelhinho da Páscoa. Outra surpresa reservada para mais tarde era a distribuição de um ovo de Páscoa para cada criança. Antes disso, porém, eles ganharam salgadinhos, lanche e refrigerante e divertiram-se a valer nos brinquedos. A coordenadora da creche demonstrou o seu agradecimento em nome das crianças. Eles adoram, eles gostam, eles ficam muito alegres. E a gente também fica muito feliz, vendo eles felizes. Já é a segunda vez que essa turma proporciona essa festa aqui? Já, é a segunda vez consecutiva. E a gente gosta, né? Espero que eles voltam mais vezes. E a gente gosta, né?